Música E festas de gai Ei, Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones Você tem um charme Irresistível Só compra roupas caras Pra ser invencível Lucy faz viado Pros seus pais Pois adora a noite E festas legais Ei, Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones Lucy Jones E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri